Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o TizenSphere Program no nosso desafio dos 3.000%, estou no mesmo ponto onde eu parei no episódio passado, deixa eu desligar a fábrica inteira, porque eu não sei se vocês repararam o que eu reparei no episódio passado, mas eu acho que eu sei porque que eles não atacaram, não saíram para atacar isso aqui, eu acho que tem a ver com isso aqui, isso aqui, capacidade de geração da sua maior rede elétrica mais próximo deles, então por que que eles não saíram para atacar ali? Pelo mesmo motivo, olha aí como a gente vai entendendo as mecânicas, pelo mesmo motivo que eles não vieram atacar aqui ainda, porque isso aqui é uma rede elétrica separada, isso aqui, quer ver, vamos ver, aí ligou ali, mas eu não quero que ligue mais, vamos desligar isso aqui, eu quero voltar a fazer esse teste aqui de novo, desliga aqui, desliga aqui, certo? Vou botar umas anteninhas aqui, porque agora nós vamos tentar burlar o sistema, tentar fazer com que eles sempre venham pelo mesmo ponto, assim, esse carvão aqui talvez não seja uma boa ideia, talvez seja melhor eu já levar ele embora direto lá para trás, deixa eu puxar um esteirão aqui, daqui para cá, eita o que é drone? Coisa linda, hein? Daqui tem bateria nesse negócio aí, por isso que, daqui para cá, e aí vamos armazenar lá, tem splitter? Tem, a gente armazena aqui, deixa eu pôr o baú em cima, senão não vai armazenar nada, aí, boa, vou parar de voar tanto, porque é bastante combustível, vamos ver se vai funcionar, mas todo o carvão que eu tinha já, ah tá, não era tanto assim, vamos lá, olha só que interessante, ó, vamos ver se é isso mesmo, espero que seja, né, certo? O carvão vai começar a vir para cá, então o que acontece? Nesta rede aqui, essa rede aqui, nós temos uma geração de 32 megawatts, aí a gente depois tem que descobrir se é pela, se é pelo consumo da rede, né, ou se é pela geração, mas tudo bem, a princípio a gente sabe que é pelo maior de um dos dois, 32 megawatts, por que que eles não estão indo nessa rede aqui, ó, aqui? Por que que eles não estão indo nessa rede aqui? Porque essa rede aqui, ela só gera 2.1 megawatts, essa rede aqui, inclusive é a mesma quantidade, 2, 4, 6, 7, 7 turbina para gerar a mesma coisa que o gerador a carvão, tá, então por isso que eles nunca vieram aqui, nunca focaram o ataque aqui, porque é uma rede separada de consumo ou geração muito baixo para eles, eles não se interessam por isso. Então vamos vir para cá, e aí agora tem que saber só se eles miram o ataque mesmo na unidade mais próxima ou na maior geração, né, mais próxima. Eu vou ver aqui um negócio, então, com essas informações em mãos, vamos ver se eu consigo ligar esse cabra aqui do petróleo, não tem o item, mas eu consigo fazer, né, consigo, claro, e aqui nós vamos colocar turbinas, para ir extraindo o petróleo bem na manhã, 600k, quanto é que ele usa mesmo? Ele usa 840k, se estiver trabalhando full, eu tenho mais turbinas ali, vou colocar. E aí eu acho que, utilizando esse macete, de fazer pequenas gerações para extração, a gente não chama a atenção deles, para os pontos de extração. Se isso funcionar, dá para ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos até começar a montar uma defesa. Deixa eu colocar aqui mais umas turbininhas aqui. Mas aqui, esse cara aqui, ele está num ponto que não é legal, né? Acho que eu posso pôr as turbinas na água já, né? É, eu já pesquisei, opa, tá bom, já deu. É, ele usa 840, cada uma gera 300, né, então tá certo. Ó, então, esse grid aqui agora, está gerando 900kW e está consumindo 840kW. Aquele grid de lá está gerando 2 e está consumindo quase nada, porque está parado agora, né? E minha fábrica aqui inteira está parada no momento. Agora, vamos ligar a fábrica e vamos ver aonde vai bater esse ataque, porque eu já estou cansado já de ficar conjecturando. Por mais testes que vá fazendo, não tem jeito, tem que parar uma hora mesmo e falar assim, agora eu vou aprender como é que esse troço funciona. Vamos ligar a fábrica e ver onde vai. Então, eu tenho que ligar a fábrica de qualquer maneira, porque tem que... Deixa eu puxar aqui. Peraí, aqui e aqui. Um sorter de cobre, que eu não tinha colocado. E no outro lá também eu não coloquei. Nesse aqui, ó. Não vai funcionar. Ah, dá para puxar aqui direto já. Tem até a esteira. Tem cobre aqui dentro? Tem. Ah, legal. Não tem saída aqui. Vai ver o ataque. Vamos ver. Onde está vindo? Hum... É. Tá, não dá para saber. A gente vai saber bem quando esse aqui atacar. Eu acho que eles estão indo na maior geração. Que é isso aqui, ó. Eu acho. Vai passar. Tá vendo? Eles estão em linha reta para o carvão, ó. Tentar segurar esses caras aqui, porque... Preciso pegar mais munição na mão. Tranquilo. O bom é que eles vieram separadinho, né? Aí eu não gasto muito. Vai vir dois ataques ao mesmo tempo. Eu acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que é isso mesmo, ó. Eles estão focando na geração de energia. Na maior geração de energia mais próxima. O que eu não consigo entender muito bem é que quando vem esse ataque, aqui, eles não vêm nessa direção aqui, assim, ou vêm e eu estou vacilando, porque é muito longe. Lá vem outro ataque. Deixa eu pegar mais munição, porque o negócio está feio. Obrigado. São dois ataques. É, eu não reconstruí lá, né? Esse ataque vem sempre desse jeito. Sempre. Liberar-se as torres a laser ia ajudar bastante, né? Nossa, eles estão passando cada vez mais longe. É, não. Eles estão indo, sim, na geração do carvão, viu? Eles estão indo, sim. Olha o outro ataque vindo de lá. Esse ataque coordenado aí está embaçado. Tá bom. Minhas torres estão dando conta. Ele quebrou um monte de coisa ali, né? Ok. Não posso parar agora, porque eu preciso da pesquisa. Pega aqui um pouquinho de ferro. E faz mais torre. Deixa eu pegar mais combustível. Combustível de... De processamento. Aí. Não para de ficar voando, Marcelo. Tá rico? Beleza. É a maior geração, hein, mano? Tá cada vez mais... Mais claro isso. É só aquela torre lá do final, lá, que é uma incógnita. Mas pela maneira como os que voam, talvez os que voam, eles foquem na maior geração. E os que vêm pela terra, foquem na primeira estrutura energizada. Pode ser isso também. Eles podem ter alvos diferentes. Quase terminando, hein? Só que não vai adiantar eu parar agora, né? Tem que deixar a pesquisa atorar. Porque eu preciso fabricar meus próprios motores azul. Mais 250 de vermelha. Eles não foram lá no petróleo. Vocês viram, né? Eles vieram em linha reta pra atacar lá, mas eles não foram no petróleo. Tá faltando entrar minério de ferro aqui. Vai entrar mesmo, né? Porque não tem ferro. Tira esse aqui. Vamos extrair. Tinha minério de ferro aonde? Ali, ó. E aí eu posso aplicar o mesmo bacete. Esse aqui é o do mercado. Esse aqui. Vai vir aqui pra cá. Vai ver o ataque, droga. Será que dá tempo de terminar, pelo menos? Não é o ataque chato, né? Não, porque ele veio junto com o outro. Esse aí eu posso deixar que minhas torres se viram. Ó, chegamos na era de deixar o ataque acontecer. É esse aqui mesmo. Mas é sempre bom ir lá dar uma olhadinha, né? Só pra ver por onde eles estão vindo. É isso mesmo. Esse aqui é tranquilo. Esse ataque do meio é muito tranquilo. Acerto. Por enquanto aqui tá de boa. Dá pra pegar as placas de ferro daqui, né? Aqui. E aqui pra fazer mais torres. Aí, boa. 26 torres. Ô, ô, ô. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Caramba. Bom, é visível que estão indo no carvão, né? Esses que voam, pelo menos. Os que vêm pela terra, não. Já ficou bem claro pra mim já isso. E toma outro ataque um em cima do outro. Já dropou, será, algum motorzinho? Não. 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 Não vai dropar fácil isso aqui. Por isso que eu preciso pesquisar. É o ataque chato? Não. Eu preciso dar uma desligada na fábrica pra repor o carvão. Ficar amarelo assim eu atiro mais devagar. Beleza. Vamos dar uma olhada como é que tá o carvão. Deixa eu desligar a minha fábrica inteira. Não. Tá de boa ainda. Tá na metade do tanque. E tem esse outro tanque aqui, né? Pra encher aqui. Vai ajudar. Já foi um quarto já da PC do motor azul. Dropou algum? Imagina a porcentagem de chance que deve ser pra dropar esse motor azul. Cristal de silício eu nem percebi. Peraí. Ah, já dá. Já dá pra fazer uma torre. Aqui. Torre de sinal. E eu tenho que colocar pra fabricar a munição, né? Munição não. Unidade de combustível. Vou usar aquele buffer lá que eu tô fazendo de carvão lá atrás, ó. Aqui eu preciso começar a puxar esses troços. Ainda bem que não terminou a esteira aqui. Botar aqui duas fabriquetas. Uma, duas. E um baú. Um sorter pra cada. Isso aqui eu preciso. O míssil, eu não quero nem olhar pro míssil, tá? Por enquanto. Deixa o míssil lá. Preciso de uma antena aqui. E você. E você. Que velocidade que ele fabrica. Quinze por minuto. Vou colocar mais uma. Duas fábricas. Aqui. Aqui. E aqui. Pimba. 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 E pimba. Tinha que não energizar alguma coisa, né? Aí. Beleza. Deixa fabricando aí. Só com esse carvão que vem de lá do... Daquela extração clandestina que eu tô fazendo lá na frente. Pronto. Solto preso aí, Marcelo. Eu podia... Podia nada. Eu tenho que fabricar meu motor azul. Enquanto eu não começar essa fabricação. Eu já poderia estar fabricando a munição, né? Vacilei. Vamos esperar esse ataque aqui. Eu já monto a fabriquinha de munição. Porque agora já tem já. E aí eu vou puxar aquele cobre lá da frente. Não tá vindo esse ataque. Tá. É um ataque chato, mas não veio tão chato dessa vez, né? Ele veio um pouco mais concentrado pra esquerda. Não, não veio não. Só impressão. Se eu já puxar os que voa. Não, a minha energia que tá falhando mesmo. Preciso de mais geradores. Ah, para de quebrar aí. Não. Droga. Fiz a antena, né? Devei ter colocado ela. Ok. Que 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 quebrou aqui? Ah. Droga. Deixa eu desligar a fábrica. Vamos pôr pra fazer... A munição. Não dá pra deixar a fábrica ligada enquanto constrói. Droppou algum motor? Não. Não droppou. Mas na lista já deve ter, né? Tem que ter. Tá aqui, ó. Ah, é nível 12. Ele já aparece porque eu já liberei, tá? Eu achava que era nível 9. É 12. Ah, tem que fazer a pesquisa de qualquer jeito, então. E esses outros itens aqui estão aparecendo porque eu já tô liberando pesquisas que são referentes. A eles, né? Mas não quer dizer que já tá droppando. É nível 12 e mais. Beleza. Que que eu preciso aqui? Eu preciso... É... De mais extração? Mais extração? Mais turbinas? Eu vou colocar a torre... Acho que é aqui, ó. Ou aqui. Vou pôr aqui por enquanto. Beleza. Torre... Colocada. Vamos ver como é que ela se comporta. Eu quero chamar a atenção dos caras que tão passando aqui, ó. Então acho que ela faz esse trampo. Mas... Pode ser que ela seja destruída, né? Se eu fizesse, tipo... Assim, ó. Algumas coisas com mais durabilidade na frente. E três desse aqui. Vamos ver. Se quebrar... Quebrou, né? Porque aí a torre sofreria dano. E eles já... Consertariam a torre. Aí, boa. E... Energia. Eu não coloquei pra fazer a extração? Tem que andar sempre com o ímã do bolso. Certo. É... Preciso disso. E preciso... De splitter. Tem que fazer. Tá. Quantas anteninhas? Sete. Acho que tá bom. Agora vamos lá naquele cobre. E vamos aplicar o mesmo macete. Extração... Aqui, ó. 33k de cobre vacilando aqui. Um. Dois. Dois. Quatro no máximo, né? Três. E... Quatro. Ainda não vou ligar eles. Porque senão vai ficar... Vai começar a subir muito minha... Ameaça. Ainda vamos levar isso aqui. Lá pra baixo. O que eu vou fazer essas esteirão aí é que os drones... Estão meio malucos os drones nessa atualização. Eles eram mais inteligentes. Liga aqui. Traz tudo... Enquanto tiver uma esteira MK1 cheia de cobre, tá bom. Não importa se tá entupido. 70% já. Vou terminar primeiro. Levar até lá. E aí... Vou estocar isso aqui. Lá perto de onde tá o... As unidades de combustível que eu tô fabricando. Porque lá não tá parando a fabricação, né? Pra quem não tá entendendo, isso aqui é o início da retomada, tá? Isso aqui é pra começar a tentar retomar esse planeta. Só que antes de fazer essa retomada, eu preciso dar um giro no planeta... Pra evitar que novas torres apareçam, né? Senão vai ser problema. Aí, boa. Um splitterzinho. Baú. Certo. Agora vamos lá criar esse buffer. Ó, o bom é isso aqui, ó. Dessas gerações clandestinas, que não para. Eu tenho que fazer lá um negócio de... Não para a extração. Tá, vai aumentando a ameaça. Vai, mas pelo menos, tipo... Vai armazenando no buffer... É... O que eu vou precisar. Pra quando ligar, não parar por falta de petróleo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Espero que funcione, porque se não funcionar, eles vão atacar aqui. Depois eles vêm aqui. E aí, depois eles vão pra fábrica nessa direção aqui. E aí, não vai ser bom. 83%. Dá pra começar alguma coisa aqui. E aí, eu quero fabricar essa munição aqui. Essa munição explosiva. Ela, eu vou ter que gastar ela com muita calma. Puxar pra cá. Caramba, só tem um. Cobre. Beleza. Deixa eu... Já colocar as esteirinhas. Ele já vai fabricando ali, já vai armazenando. Pegar mais... Equipamentos de construção. Pronto, mais 50. O bom do mercado é isso, né? Essas estruturas mais básicas... Então, sempre aí disponíveis. Uma, duas, três... Acho que seis, né? Porque gasta nove cada um. Dois, três. Preciso ligar a fábrica. Ah, tô sem antena. Não tem nenhuma mais aí, não. Se eu desligar essa aqui, para tudo. Aí, deixei fabricando. Vou ligar a fábrica. Segurar esses dois ataques. Legal. Vou ligar a fábrica como? Se eu não peguei as anteninhas, né? Eu tenho 100 no meu mercado. Respeito. Daqui. Maria, me perdi na tela. É aqui, ó. Beleza. Isso não é bom. Já ficou amarelo. Vou aumentar. Deixa eu só tirar aqui. Peraí que tem coisa demais aqui funcionando. Peraí que eu já volto aqui. Deixa o ataque bater. Vamos ver onde ele vai bater. Ok. Esse ataque é tranquilo. Essa energia falhando já, mano. O que que já tá falhando? Tá bom. É bom não tá, né? Não tá nada bom. Tá dupando os itens que eu não tô conseguindo pegar. Ok, ok, ok. Eles vieram na minha torre de sinal? Nem percebi. Ah, eu acho que é porque tá carregando esses caras aqui, né? É isso mesmo. Os outros. Tá carregando todos, ó. Eita, tem que segurar esse ataque. Só não pode piscar vermelho. Aqueles mirando na torre de sinal. Rodeando ela. Ai, ai. Energia ficando vermelha. Não, não, não. Acabou minha energia. O que aconteceu? O que aconteceu? Põe combustível. Põe combustível. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Acabou o carvão? Será? Deixa eu reestruturar isso aqui. Quase que eu tomei um GG. Vai jogando tudo que tinha na frente. O que aconteceu aqui? Que parou? Tem carvão? Que estranho. Muito estranho. Quase que eu morri. Tá, puxa essa esteira daqui pra cá, né? Pode ser? Essa aqui se une com essa. Na verdade, se une aqui. Certo? Aqui vem pra cá. Quanto será que é o suficiente? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Que vai atrapalhar a minha fábrica, né? Eu acho que eu preciso de mais geradores. E aí, aqui vai uma fabriqueta. Aqui. E esse cobre vem pra cá. Aqui vai ser produzido, enfim, a munição explosiva. E aí vai puxar um pra cá e um pra cá. E... acho que é isso. Não. Quantas fábricas disso? Quanto tempo demora pra fabricar isso aqui? Demora... 1,5 segundos. Ô, louco. É rápido. Coloquei no lugar errado. Vou fazer 3 aqui, então. Posso ligar aqui já? Só faltou tirar aqui. Pimba. 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 Pimba e pimba. E aí, essa munição toda... Vem pra cá. Bota um splitter aí, Marcelo. Beleza. Agora só falta a torre. A munição a gente já tem. Hum... Tá. Entendi. É... Vamos fazer o seguinte, então. Passa por aqui, por trás. E encaixa lá. E aí, você também vai carregar. Você. Você. E você. Ok. Muito bom. Certo. Munição garantida. Precisamos só da torre. Será que dropou algum azulzinho? E não é o Viagra? Deixa eu expandir minha geração. Um pouco mais pra cá, talvez. Um. Dois. Mais 4 megas. Bom. O combustível... O tanque tá cheio. Vamos lá. Liga a fábrica. Ligou? Aí, ligou. Não ligou o amarelo dessa vez. Deixa eu reconstruir minhas torres. Eu tenho mais pra reconstruir. Não tá mostrando o que que tá faltando. Não dropou nele. Não vai dropar azul, né, Marcelo? Você já sabe que não vai dropar. O que que você tá indo olhar? É... Munição chegando. Torres feitas. Esse combustível. Me dê combustível. Me dê, me dê. Pronto. Carrega aí. Onde vai bater isso? Ok. Tentar ficar escondidinho aqui, ó. E mirar nos... Nos cabra que voa. Se eu conseguir... Deixa eu só vir um pouquinho mais pra cá. Aí, boa. Acho que deu bom isso aqui, viu? Não perdi nada. O que tá quebrado é porque já tava quebrado mesmo. É... O que que tá acontecendo aqui? Não tá produzindo vermelho ou azul? Não tá chegando cobre mais. Acabou o cobre aqui, ó. Peraí, vamos providenciar. Cobertorzão de pobre. Brabo, né? Cobre não tá chegando. Aqui, ó. Acabou. Acabou completamente. Então, toda essa firula que eu tinha aqui... Tem 2k aqui de cobre ainda que tá pra ser usado, né? Podemos negligenciar. Aqui pra cá. E aí, eu vou levar esse cobre só pra lá. Porque parou minha pesquisa azul por causa disso. Será que vale a pena dar uma... Uma dividida? Aqui assim. E levar pra lá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pronto. Pra quem é, tá bom. Parou de produzir azul. Deve ter até no buffer vermelho. Quantas tem? 28 no buffer. Hum, estranho. Não tá ficando vermelho pra mostrar o que que eu não tenho pra produzir. Eu acho que é ferro. Era ferro mesmo. Tem gerador aqui, porque eu não quero mais energia falhando, não. Perigoso a energia falhar. Deixa as torres mais lentas. Inclusive, eu preciso... Voltar a ligar só a produção de munição, né? Não posso parar a fábrica inteira o tempo todo. A munição tem que ficar atorando aqui. Segurar mais esses dois ataques. Gostei daquela torre de sinal ali. Bem posicionada, hein? Pode ligar. Tenho 2k de petróleo armazenada. Aí, voltei a produzir azul. Ela tá faltando munição mesmo. Onde eles virão? Construa. E eles virão. Nossa, que estranho esse posicionamento aqui. Né? Olha aqui, ó. Primeira vez que eu vejo eles passarem tão longe. Acho que será que tem uma coisa a ver com a torre de sinal? Acho que não. Ficou amarelo. É, esse esqueminha de colocar a análise de campo de batalha do lado da torre de sinal é muito bom. Porque a torre de sinal, ela tem muita vida. Então, ela aguenta muito dano. Quem tá sem munição agora sou eu. Próximo ataque. Esse ataque vai ser pesado, hein? Faltando muita munição. Mas não tem jeito. Esse aqui eu vou ter que segurar. Deixa eu tentar chamar primeiro esses... Ai, tô sem munição. Aí, ó. Olha o prejuízo. Destruíram minha torre de sinal. E vão me destruir também se eu ficar vacilando aqui. Aí, volta. Desliga a fábrica. É só a fábrica, volta. Bom, preciso repor as torres. Já tô fazendo munição. Só falta pesquisar o motor azul pra poder produzir minhas próprias torres aqui, ó. Certo? O resto, tudo eu já tenho. Ah, só tem tudo. Tem tudo. Então, nós vamos usar essas torres aqui pra tentar retomar o planeta. Porque é baseado nesse dano explosivo aí. O míssel é quanto? Caramba, o míssel só tem 21 de dano. E a área é de 7,5. Que estranho. Tá bom. Uma pesquisa importante que eu deveria fazer. Acho que eu tô sem energia aqui. Pô, o cara me avisando aí. Cadê? Aqui. Isso, põe pra Torai. Uma pesquisa importante que eu deveria focar. Quebrou minha extração de petróleo ali nessa aqui. Tá de boa. Olha, eu tenho 67 armazenado aqui do vermelho. Seria essa pesquisa aqui, ó. Essa pesquisa aqui me parece imprescindível. Já que eu terminar ali. Então, eu vou cancelar esses dois aqui, ó. E ir pra essa pesquisa aqui, ó. É explosivo. Mais 10% de dano explosivo. É baratinho. Será que vale a pena já mais 10% de dano das torres? Essa aqui. Ou é explosivo. É porque ela usa os dois danos, né? Aquela munição, ela usa 50% do dano explosivo e 50% do dano... Não, mas eu vou focar nessa aqui, ó. Os dois danos. Aqui já é amarelo, esquece. Bom, galera. É isso. Tá funcionando. Aos pouquinhos tá indo. Deixa eu só fazer mais um extrator ali. Depois eu faço. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu preciso aumentar a minha produção energética. Tá falhando muito. A gente se vê lá. Valeu. Falou. 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 Falou.